Bom galera, vamos agora para a nossa quarta questão. Olha aqui, pegar aqui a nossa quarta questão. Show? Lá vai. Uma das técnicas empregadas para separar uma mistura gasosa de CO2 e CH4 consiste em fazê-la passar por uma solução de BaOH2, hidróxido de bário. Uma amostra dessa mistura gasosa com volume de 30 litros sob temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 1 atm, ao reagir com solução de BaOH2, produz a precipitação de 98,5 gramas de BaCO3. A fração gasosa remanescente nas mesmas condições de temperatura e pressão contém apenas... Bom, galera, o primeiro detalhe é o seguinte, essa questão é muito bacana ela, olha. Quando a gente pega a solução aquosa de BaOH2 para reagir aqui, para misturar com esses dois, e quem vai reagir é o CO2. Por que o CO2? Porque o CO2 é um óxido ácido e ele pode estar reagindo com essa base aqui, o BaOH2. Ó, CO2. E ele mesmo está falando que produz BaCO3. mais quem? Mais água, porque isso é uma neutralização. Base, óxido ácido, sal e água, certo? E também a reação está o quê? Balanceada, né? Tudo belezinha aí. Agora, repara aqui comigo, olha lá. Repara comigo. Ele deveria ter dado na questão, né? Que o BaOH é 137, o O é 16 e o H é 1, certo? Porque essas questões geralmente caem em prova que tem tabela periódica. Para a gente poder tirar a massa molar, né? 137 do BaOH, né? Com mais 16 vezes 2 do O dá 32. Vamos somar aqui, 137 mais 32, mais 2. Dá quanto aqui? Dá 11. Vai 1, dá 7. E dá 1. Dá 171, né? Beleza pura? 171. Isso é o Baio. Está ok? O hidróxido de Baio, né? O CO2, vamos dar uma organizada aqui. O CO2, a gente tem que achar o volume do CO2, né? Desses 30 litros aqui, olha. Desses 30 litros, a gente tem que achar o volume do CO2. Como é que a gente vai achar esse volume aqui do CO2? Usando a equação de Cleperon, olha. Bora lá organizar essa ideia aqui. Repara. Foi produzido 28,5 gramas de BaCO3, né? Então, na realidade, o que precisa é tirar a massa molar daqui, ó. Ó. Vai ficar 137 mais 12, mais 48. Vai dar quanto? Vai dar 17. Não é isso? Vai 1, vai 1, 4, 5, 9, 197. É essa massa molar aqui. Agora vai sair a questão. Aqui, eu vou usar só o coeficiente, 1 mol. Porque eu quero saber quantos mols de CO2 foram necessários para produzir 98,5 gramas do hidroxido, do carbonato de bário, né? Que no caso, esse número de mols aqui do CO2, ele vai dar quanto? Ele vai ficar 98,5 por quanto? Por 197. Ele vai dar quanto? Vai dar 0,5 mol. 0,5 mol de CO2. É necessário para reagir e formar 98,5 gramas de carbonato de bário, certo? Ok. Agora eu vou usar aqui PVNRT. O N eu já tenho, que é 0,5 mol. O R, ele deu aqui na questão, 0,082, 82, ficou feio aí o 2, deixa eu voltar, tá. Vezes a temperatura, galera, a temperatura 27 graus Celsius, tem que somar com 273 para ficar em Kelvin, né? Vai dar 300 Kelvin. Então, vezes 300. A pressão é 1 atm, 1 e o volume do CO2, certo? Então, esse volume do CO2 vai ser 0,5 vezes, corta, anda, anda, 8,2 vezes 3. O volume do CO2, 0,5, 0,5 vezes 8,2 é 4,1. Fica 4,1 vezes 3. Que dá quanto? Dá 12,3. 12,3. Como o volume total é 30, né? E o volume do CO2 é 12,3, então o volume do metano, ele vai ser o volume total 30 menos 12,3. 12,3. Quanto vai dar esse volume do metano? 30 menos 12,3. Se fosse 30 menos 12, daria 18, né? Como é 12,3, dá quanto? Dá 17,7 litros. Beleza pura? Né? Porque esse volume é em litros. 17,7 dá aproximadamente letra D de destruição, galera. Ou questãozinha, né? Violenta, destruidora, mas a gente destruiu com ela, certo? Ou seja, isso aqui é uma questão de estequiometria, massa mol, aqui nessa primeira regra de 3. Massa mol. E depois equação de Cleperon. Certo? Valeu! Tchau! 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 Tchau!